Quero contar a história de um alguém que tanto sofreu Foi por mim e por você que tudo isso aconteceu Tudo foi realidade, o que aconteceu naquela tarde como prova de amor Eredito de estar consumado e no calvário de repente esperou Quero dizer a verdade, amor assim ninguém podia dar Amor infinito, tão puro e bonito, amor sem par Não existe a igualdade de um amor tão lindo assim Alguém que pudesse amar Pra poder comparar o que ele fez por mim Quando numa cruz ele morreu Dando sua vida por você e eu Tudo foi por amor Que a paz em nossos corações nasceu Só o amor me faz feliz É Jesus o que eu sempre quis Quero contar a história de um alguém Que tanto surpresa Foi por mim e por você que tudo isso aconteceu Tudo foi realidade, o que aconteceu naquela tarde como prova de amor Ele diz tudo de estar consumado e no calvário de repente esperou Quero dizer a verdade, amor assim ninguém podia dar De um amor infinito, tão puro e bonito, amor sem par Não existe a igualdade de um amor tão lindo assim Alguém que pudesse amar Pra poder comparar o que ele fez por mim Lá, 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 Obrigado.